E os profissionais de fisioterapia são cada vez mais procurados. E para compor o mercado de trabalho, a PUC Goiás entrega mais uma turma de fisioterapeutas. Entrar na universidade e fazer um curso de graduação já é motivo de vitória para muitos. Na noite desta quarta-feira, o sucesso foi comemorado pelos formandos do curso de fisioterapia da PUC Goiás. Familiares, amigos e professores participaram da colação de grau de 14 novos profissionais da área e compartilharam com eles esse momento de alegria. A gente vem de uma família humilde, né? Então, estar aqui tornando toda essa passagem da faculdade em realidade é algo muito bom. É uma sensação de peso tirado das costas. Agora, enfim, finalizar a graduação, pegar o canudo, o crefita, o nosso registro, e daqui para frente começar a atuar, trabalhar, pegar firme agora. O curso de fisioterapia da PUC Goiás tem tradição. Existe há 16 anos e já formou mais de 1.600 profissionais ao longo desse período. A fisioterapia, é claro, é uma área de muita relevância. Tem crescido cada vez mais a importância da fisioterapia no contexto da área da saúde de uma forma geral. Até porque as necessidades que vão sendo colocadas para o homem, as exigências mesmo da contemporaneidade, faz com que o homem precise de mais profissionais, mais especialistas para cuidar, né? Para também prevenir ações com o próprio desgaste do organismo e tudo mais. E um dos principais diferenciais do curso é que da PUC Goiás, eles saem pessoas muito mais do que qualificadas para a área de atuação. A gente prioriza aqui na universidade uma formação voltada à pessoa. Então, não é uma formação puramente técnica, com as técnicas da profissão, e sim uma formação mais geral, mais completa, para o atendimento de uma população que a gente sabe que é carente e precisa desse atendimento.